Música Salve galera, tô com as paletinas com mais um vídeo aqui para o canal de Life After Galera, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Galera, saiu aí a atualização de Natal do jogo, mano, ficou muito bonito aqui Então se tá chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo Marque também as notificações pra você não perder nenhum vídeo, hein Vou mostrar aqui pra vocês a novidade, cara, ó essa árvore de Natal, mano O clima natalino, ó Dark, sai daí O clima natalino também, tá bem incrível Ó o Papai Noel lá atrás lá, vamos já ver já as missões, o que ele tá pedindo pra poder tá fazendo, tá Deixa eu clicar aqui pra ver se tem alguma coisa pra gente Ah, mano, ó lá, beleza, são itens aí pra gente poder ser players Como é que funciona isso daqui? Pera aí, deixa eu ver É... tem três... três opções... ô rapaz, tão aqui com lança-granadas, cara Trezento... eita, pega, que legal, cara Aqui, pelo que eu tô entendendo, ó, a gente precisa fazer um desejo pra obter uma caixa de presente De Natal, os jogadores de cada desejo receberão pacotes de desejos Que foi o que eu consegui entender, mas a gente não tem nada aqui por enquanto Vamos clicar aqui pra ver as coisas do evento, né, que vai explicar mais pra gente Aqui pra comprar Ah, skin de Natal, não, não, obrigado Deixa eu ver se aqui eu já vi, look Look Wish Caramba, que da hora, cara, esse... esse bonequinho aqui Eu acho que vou até fazer uma PNG desse... desse bonequinho aqui, beleza? Ah, mano, o login diário São... ó lá, ó São três, seis, sete, né Quatorze dias pra gente poder estar recolhendo itens Deixa eu já recolher esse primeiro aqui pra ver o que é Amanhã a gente vai ter outra recompensa, boa Snowmelody, deixa eu ver Ah, eu já cliquei nisso daqui, então é um gift A gente tem... a gente tem um gratuito? Ou não? Vamos ver se a gente tem... não Não, não tem não Não tem nenhum ainda, não Então a gente ainda não tem nenhum desses aqui Mas tem as recompensas aí Beleza? Sucesso Putz, será que eu já abri isso aqui? Eu acredito que não Vamos pegar isso daqui, recompensa Aê, boa, já teve uma árvore de Natal Pra gente poder estar colocando lá na base, viu Vamos mostrar Isso daqui vamos... ó, são missões, tá? São missões Deixa eu ver essas outras aqui de baixo Pra gente já ver essas missões Aqui são missões também Polar, Monte Snow Snow, 1% Caraca, eu fiz 2... Vamos ver essas missões Deixa eu clicar aqui E aqui a missão pra gente poder estar concluindo sozinho E em treino, tá? Ó, login diário A gente já recebeu algumas recompensas aqui por login diários Beleza? Muito bom E aqui tem as outras missões Deixa eu só clicar nesse caminhão aqui Que a gente já pode estar pegando aqui as primeiras recompensas Ó, 800 dólares Beleza Peraí que eu já venho pra explicar pra vocês aqui Vamos ver se tem mais alguma novidade pra eu sair desse local aqui Tá, galera? Eu não vou ficar moscando aqui não Porque senão pode vir invasor Santa Claus Vamos conversar com ele Ho, 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 ho Beleza? A Trade Dá pra gente comprar itens de você É... Aqui onde a gente compra as coisas, galera A gente já ganhou 15 pontinhos ali por conta do... 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 Do prêmio que a gente pegou agora, né? E aqui a gente consegue comprar mais Adquirindo Essas pontuações fazendo os eventos E com gold, tá? Então... E aqui dá pra gente vender alguma coisa pra ele Normal Beleza? Então esse papai noel aqui tá muito... E aí papai noel, mano? Eu pensei que você ia me trazer presente, mano? Qual que é a fita? Não gostei... Gostei disso não, hein, mano? É... Vamos voltar lá pra base, então Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui Nas novidades que tem aqui primeiro Ó, já tá tipo com enfeite os locais Beleza? Vamos entender os eventos O que tem pra fazer É que dá pra gente interagir Vamos ver Ah... Olha que legal Hello! Ela não faz nada, não? Qual que é a fita? Ah, dá pra gente mexer com ele e tudo mais Tá, sai Confirma Depois a gente vê isso Tá ok ter os efeitos novos aqui Provavelmente a gente deve ter feito... Deixa eu ver... Ó, a gente fez alguma missão aqui Que era pra gente ter... Ó lá, era pra fazer isso mesmo, tá? Mexer com... Ai, caramba Pra gente mexer com algum personagem Então a gente fez uma missão aqui Será que tem mais alguma? Solitude Não, era só isso mesmo Tá ok Depois a gente vê... Tem bastante evento ali A gente pode estar traduzindo esses... É que eu não entendo todas as coisas ali que estão falando Tá, eu vou traduzir alguns aqui e explicar pra vocês melhor A gente pode estar entendendo os eventos Bem, aqui na base Deixa eu pegar ali o prêmio de novo Espera aí Ah, a musiquinha de natal Agora eu vou explicar pra vocês como que funciona aqui os eventos, tá? O que eu não souber eu vou traduzir Pra ficar mais fácil pra vocês Beleza? E pra mim também, né? Vamos colocar aqui nos eventos que a gente pulou Certo? Esse daqui não Esse daqui é look diário Esse daqui é caixa Que dá uma caixa por dia Provavelmente a gente... Ela vai liberar um pouquinho mais de noite Dá pra comprar também Mas eu não quero Porque a gente já pegou Ah, a árvore de natal Antes de eu explicar pra vocês aqui Deixa eu colocar a árvore aqui Beleza? Essa árvore é pra gente plantar, tá, galera? Deixa eu ver se é isso mesmo É isso mesmo, tá vendo? Aqui, ó A árvore de natal aqui Cara, eu vou deixar ela bem... Bem visível Beleza? Pra quando chegar na minha base Eu acredito que a cara não vai ficar tão ofuscada, né? Ou vai? Cara, eu não sei onde eu coloco essa árvore, não Eu quero deixar bem próximo da base Aqui, ó Aê, garoto A gente vai ter que colocar as coisas pra ela crescer Beleza, mano O pinheiro, mano Que bonito, cara Vamos já colocar Pegar a planta Fertilizante também, claro, né? Esse daqui ele vai merecer Um pouquinho Isso aí, garoto Vamos cuidar Boa Fertilizado com sucesso Agora é o seguinte Vamos clicar nas missões aqui Pra gente poder entender melhor, tá? Cadê onde que a gente parou? Aqui Vamos ver essa primeira opção aqui Que tá incompleta Ó lá Pra gente poder estar recolhendo ali os itens Pra gente estar evoluindo, ó Galera, pra falar a verdade Aqui a tradução tá bem fácil, tá? É que eu não tinha me atentado A gente tem duas opções Pra estar concluindo esses eventos aqui Beleza? Então, ó A primeira opção ali É pra gente Derrotar duas criaturas por dia Tá? Com a criatura desconhecida Pelo que eu tô vendo ali Qualquer criatura Ou Fazer a A misca, né? A universidade misca Galera, muito fácil Fazer a universidade misca É importante que você faça esse evento Todo dia Pra você não perder ouro Tem vídeo no canal Que eu publiquei aí Recentemente, mano Eu fui lá no misca sozinho Tá certo que eu fui com lança granadas, né? Mas Dá pra ir lá sozinho Ó, montar um time Beleza? Ó, só Deixa eu Tô explicando aqui E é Esse segundo aqui, galera A gente vai conseguir como? Ó, tá ali Pegar 30 peixes De level 4 Ok? É A gente tem que pegar 30 peixes Por dia É fácil, mano Você deixa lá No automático lá Coloca a isca, mano Não tem como você não pegar 30 peixes Até bom, mano Que você comece a pegar comida aí pra você Beleza? Ou fazer 3 Completar 3 assistências aí De level 4 Nos mapas aí Por dia, tá? Cumprir 3 assistências São missões diárias, tá? Galera De level 4 aí Muito fácil Acho que a de pegar o peixe Ele vai ser mais fácil Eu vou fazer os dois, né? Só não sei se vou pegar 30 peixes E essa outra aqui É pra gente abrir 15 caixas Por dia, tá? Essa é de cima Tá vendo? Qualquer local Você pode abrir 15 caixas Ou eliminar 20 infectados Por dia Beleza? Então é isso A gente tem aí É... Vamos colocar aqui Na de baixo Pra gente ver qual que é o outro Aqui o evento de Snow Rush Vamos ver como é que funciona Ah, mano Tem os eventos Tem as horas específicas Aqui pelo que eu tô vendo Tá, galera? Pelo que tá aqui, ó Deixa eu ver Eu fiz uma pequena tradução ali Tá, ó Pegue uma bola de neve Reunindo combates E operações diárias Construi bonecos de neve Nas seguintes áreas, né? Que tão sendo demarcadas aqui E caixas de presentes Serão ali Dropadas no céu aberto Na área vencedora Aí tá o horário das 20 horas E das 22 horas Beleza? Então provavelmente Esse evento Ele vai ocorrer só Na noite, tá? A gente não tem nada aqui ainda E é o seguinte É no horário do jogo, tá? Não é no horário daqui, não Vou mostrar aqui O horário do jogo, ó Cadê? É no horário do jogo aqui Ó, pode ver que agora É 8h35 Eu tô gravando o vídeo De 10h35 da manhã Então tem uma diferença De duas horas aí, beleza? Então, por exemplo Se é 20 horas Vai ser as 18 horas Aqui, né? Pra gente Caramba! Aqui é... Se for as 20 horas É quase meia-noite Capaz Esse evento aqui vai ser tarde Pra gente, hein? Pelo que eu posso estar analisando aqui Vamos continuar vendo as missões aqui Então essas aqui As missões Galera, deixa eu ver aqui Esta primeira aqui É pra coletar Cinco pinheiros Bem facinho Pra gente poder... Ó, e aqui pra estar evoluindo o personagem, mano Olha que legal Skill points também Muito bom Beleza? Então aqui Essa primeira Deixa eu ver Essa segunda aqui É define o seu desejo No cartão de visita pessoal Caixa de presente dos desejos A gente vai ter que ver isso daqui Eu ainda não sei onde que é Beleza? Mas é isso que é pra fazer Deixa eu ver Essa terceira aqui Completar cinco assistências Durante o treinamento Essas aqui são as missões diárias Tá, galera? Pra gente poder estar fazendo lá nos mapas Já tem vídeo ensinando como é que faz Participar três vezes Do evento De meia Ah, é o evento A gente tem que participar três vezes Beleza? Essa outra aqui Tira uma foto Da música de Natal? É sério isso? Como é que eu vou tirar foto da música? Ai, caramba Usar Homer Runer Deve ser a roupa Que tá lá na loja Vamos ver se é isso E essa outra aqui Abrir uma caixa Do evento Melody No evento de Natal Beleza? A gente precisa Encontrar essas aqui Aqui é pra matar Quatro criaturas Místicas Que são as criaturas Lá os bosses Dos mapas São quatro Aqui pra gente pegar Cinco snowballs Em áreas aí De evento Beleza? Completar quatro missões diárias Também durante o treinamento Lá do daily É isso mesmo Completar três Missões de patrulha Ok? Precisa da camp Aqui são logins diários Tá, galera? Logins diários A gente recebe esses itens E é isso, beleza? Essas aqui foram Que a gente já recebeu Então vamos Vamos concluir aqui Alguns pra ver Deixa eu abrir o mal Pra ver se é isso mesmo Eu acho que, mano Que bagulho brisa Isso aqui Olha, mano Tem a Ficou bem estranho, mano Ai, caraca Vamos ver a da menininha, mano Não, não, não Eu não creio que eu vi isso A da menininha já faz mais sentido Tá ligado Ai, caraca, velho Acabou, acabou, acabou Chega Ai, era essa Pra gente poder tá Tá vestindo essa roupa? Deixa eu ver se era essa Aqui, galera É essa daqui, ó Mano, eu tô aqui Caramba Qual a roupa que é, cara Pra gente Ó Home Home É essa daqui Que a gente precisa Tá vestindo Beleza E pra gente tirar Uma foto O que é isso aqui? Ah, é outra roupa, cara Peraí, deixa eu sair daqui Pra ver se contou Ó lá Contou Contou Mas deixa eu voltar aqui de novo A gente precisa tirar uma foto Da música de Natal Será que é da skin? Peraí, deixa eu sair daqui Ó lá Completou É isso mesmo, ó Era isso pra gente Pra gente poder tá vestindo aquela roupa Ó lá Já pegamos Ó lá Completamos Qual que é aquela outra ali? Ó Sempre pega aqui Essa ocupação do carrinho Então Já pegamos mais coisas aqui Muito bom Perfeito E vamos voltar aqui As missões Dá pra gente fazer o treinamento Com outra pessoa também Tá, ó Pra você convidar um amigo Ah, a gente precisa fazer um cartão De visita Será que é isso? Peraí, deixa eu sair daqui Vamos continuar aqui Pra ver se tem mais alguma transmissão Aqui é pra participar do evento Tirar uma foto da música de Natal Eu não entendi isso daqui não, tá galera Pra falar a verdade Se depois eu descobri o encontro pra vocês Mas tá aí Abriu a caixa do evento de neve Deixa eu ir lá pro centro da camp Vamos ver se apareceu alguma coisa aqui Ó, conseguimos a caixa Beleza Snow Gift Box Ah, garoto Já ocupamos mais alguma coisa aqui, ó Snow Melody Ah A gente recebeu a caixa Ah, entendi, galera A gente recebe uma caixa aí Pra gente poder tá abrindo Ó Seguimos uma E ver o prêmio que vai vir Boa Viu 100 dólares ali E furniture O RD Data Muito bom, muito bom mesmo Aqui a gente também, ó Concluiu mais um Mais um evento lá Ó Abrir uma caixa Da Melody Da Melody Mais uma missão aí Então estamos cumprindo bastante, ó Já a Snow ali também, ó Mano, cheio de recompensa Que a gente tá conseguindo fazer Peraí, o que que tem aqui Pra nós Vamos clicar na Ah, tem mais uma caixa aqui, mano Nossa, eu tô viajando Conseguimos mais uma caixa E agora foi dois pra fornitura aqui Deixa eu ver Então tinha mais uma caixa aqui Pronto, conseguimos Deixa eu ver se veio pra caixa de correio aqui É, não veio pra caixa de correio não Deve tá ali, mano Depois a gente pega Vamos lá pro Pro centro da camp de novo Que tava aqui Baú Cadê? Tem alguma coisa pra nós aqui, ó Ah, ó Benefícios Boa Vamos pegar isso aqui Aqui são recompensas normais Beleza Vamos já ver se mudou alguma coisa aqui A gente precisa tirar uma foto disso daqui É, ou qual que é a fita Ó, não dá pra ele tirar foto Tirei uma foto aqui Também não contou nada Tá ok Então vamos pra cá Pra área de Natal Aqui a gente ainda não tem nada, tá galera A gente precisa tá concluindo aí Os eventos Pra tá concluindo Deixa eu ver aqui se Se aparece Deixa eu tirar uma foto Pra ver se funciona Ó, concluímos aqui uma missão, tá? Tinha uma missão aqui Pra tá tirando A foto da árvore de Natal Beleza? Então Tire foto aqui também A gente concluímos ali Mais um evento Nem sabia que tinha isso pra concluir Mas Tá aí, beleza? Ó, a Tiana mandou aqui Ela tirou foto aqui também, ó É, eu devia ter Eu vou tirar uma foto Mais bonitinha aqui também, né cara? Pra colocar como capa de vídeo Deixa eu ver Aê, garoto Agora assim ficou uma foto legal, hein? É, vou até salvar aqui Pera aí Deixa eu colocar no perfil Ah, agora ficou legal, mano Vou até salvar aqui, ó Boa É, garoto E dá pra colocar aqui também Na camp, ó Vou colocar aqui na camp Tá da hora, cara Oxe, saiu errada aqui a foto, mano Oxe Oxe, que estranho A foto aqui saiu errada Mas lá, deixa eu ver Se no perfil ficou Caramba, vocês viram que ficou da hora, né galera? Deixa eu clicar aqui de novo Ó lá, mano Que bizarro Aqui ficou Ficou diferente Vou excluir essa foto aqui, então Ó lá, ficou diferente Mas vocês viram que ficou, né? Vamos deletar isso daqui Ah, não gostei não Tinha ficado tão legalzinho aqui Ah, isso aqui Pra gente poder tá definindo, tá? Ó, wish box Que a gente precisou A gente precisa fazer isso aqui Ah, mas aí a gente precisa Colocar alguma coisa, né? Na caixa de presente É mancada, hein? Hahaha, se sozinho Não, 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 não Tá, deixa eu fechar aqui E galera, então é isso Eu vou finalizar aqui a gameplay Eu espero que vocês Tenham gostado, tá ok? Qualquer dúvida que tiver aí também Só deixar nos comentários Mano, esse evento aqui vai ser bem legal E a restante é isso A gente farmar Fazer essas coisas aqui Pra pegar E recolher aqui Os brindes na árvore de Natal Tá ok? Então é isso Um grande abraço E fui!